Aqui pessoal, uma planta muito conhecida no nosso sertão e nesse inverno de 2023 a safra, aonde a gente chega, está boa, olha já tem umas que estão prontas, estão boas e de serem tiradas e aqui tem uns animais da nossa região que gostam muito como a raposa, chegam por aqui e já vão comendo essas croatá essa croatazinha aqui, que é uma frutinha aqui típica do nosso sertão, olha deixa eu mostrar aqui, aonde a gente chega por aqui está carregado nesse ano diferente do mandacaru que ficou com a carga nesse ano pouca, olha aí pessoal, a gente mexe aqui como sai, olha alguns animais já estão comendo já essas frutinhas aqui elas são boas para a gente fazer um suco e também pode descascar e comer que é bem docinha tem um pigarro também, deixa eu abrir aqui, olha pessoal interessante que tem algumas partes por aqui, que o espécie de croatazeiras estão com a frutinha todas verdes já esse aqui se encontra todo madurinho e alguns animais já estão comendo, olha deixa eu ver aqui a fruta da croatá a planta da croatazeira aqui essa parte aqui o pessoal tira para poder fazer aí usar na fogueira para poder fazer aqueles estalos para poder dar aqueles estalinhos principalmente as crianças fazem isso na fogueira antigamente faziam mais mas hoje em dia ainda se usa aqui olha, então aqui não é só um pé tem vários todos eles estão carregados e essa frutinha nasce bem na parte do meio aí a planta vai se abrindo deixa eu mostrar aqui aqui esse pé aqui já está bem madurinho tem muitas pessoas que gostam de comer olha como está pessoal aqui a parte de dentro parece com a banana tem outras plantas no Brasil que também parecem com a croatá deixa eu mostrar aqui que dá para fazer um suco com ela colocando um gelo e açúcar fica bem gostoso o suco com essa plantinha com a fruta dessa plantinha aqui é uma maravilha em outras partes por aqui elas estão todas ainda verdinhas olha aí pessoal é uma plantinha que é muito resistente ao período de escassez por aqui assim como todas as plantas aqui da Caatinga uma planta muito conhecida por aqui pessoal mamileiro pessoal utiliza para poder fazer ripas fazer várias de anzol é muito usada essa plantinha aqui do mamileiro mostrando aqui para a galera olha mostrando as coisas do nosso sertão aqui para o nosso povo nordertino deixa eu ver aqui vou pegar aqui descascar uma mostra aqui pessoal olha a frutinha que a gente abre ela aqui olha abre e elas por aqui já estão quase todas passando de boas olha tirar mais aqui pode ser mais fácil utilizando uma faquinha mas assim com a mão também dá certo olha depois a gente vê aqui dentro que tem umas sementinhas olha pessoal sementinha da croata como eu falei uma frutinha muito conhecida por aqui aí está bem carregado hoje já mostrando que a croata já está com as frutinhas aparecendo por aqui olha muitas frutinhas olha eu vou deixar aqui com certeza vai aparecer um animalzinho aqui já vai consumi-las aqui debaixo das folhas está bem carregadinho olha cheio aqui dessas frutinhas e são vários pés e com certeza estão todos cheios nesse período umas estão ficando prontas outras estão maduras e ainda tem um bocado verdinhas de longe a gente pode observar como ela cresce olha é bem grande essas plantinhas aqui típicas da nossa região muito encontradas aqui no nosso nordeste da região da Caatinga da